Do caso dos bombons envenenados, as internações de Lindsay Lohan, da reforma do calçadão de Londrina às obras do PAC, da reforma da Catedral de Maringá aos roubos nos museus gregos, da climatização do Teatro Municipal de Cascavel ao aquecimento global, da Operação Colina em Foz do Iguaçu à greve da Polícia Federal, do outro lado da rua ao outro lado do mundo. Chegou o RIC+, o portal de jornalismo colaborativo do Grupo RIC no Paraná. RIC+, tudo aqui, até você!